Transfusão contando com o próprio sangue. Doação de sangue sem contaminação. A autotransfusão programada já é feita nos Estados Unidos há 15 anos e começa agora a ser adotada no Brasil. A autodoação é uma doação de sangue comum. Primeiro o paciente preenche uma ficha com informações médicas, depois mede a pressão. Em seguida começa a doação. Ninguém pode tirar mais de meio litro por vez. Esse tipo de doação só é feita para quem tem uma cirurgia já marcada. Uma das vantagens disso é que você passa a ter a quantidade de sangue necessária para a transfusão. Uma garantia que nem sempre o hospital pode dar. Uma outra vantagem é que você elimina o risco de contaminação por doença infecciosa. Porque aqui, logo depois da doação, o sangue passa por uma longa bateria de exames. São exatamente 16 exames de laboratório. O principal deles é feito neste computador. É o teste anti-HTLV3 para detectar o vírus da AIDS. Depois que tudo isso é feito, a bolsa de sangue identificada pelo número da doação e o nome do doador é guardada nessa geladeira em temperatura adequada. E só sairá daqui para ser levada para o hospital, horas antes da cirurgia. É um exame acessível? Ele custa caro? Não, não custa caro. Ele custa um pouquinho a mais do que uma transfusão normal. Quer dizer, é acessível a qualquer pessoa que vá se submeter a uma cirurgia programada e vá necessitar desse sangue. Quanto custa? O preço desse exame hoje é em torno de 1.500 cruzados, ao passo que uma transfusão normal hoje está em torno de 1.300 cruzados sem muitos exames. Dona Maria Inocência Rocha é uma das primeiras pacientes no Brasil a fazer a autodoação. Ela foi operada sexta-feira passada no hospital de São Paulo. Recebeu meio litro do próprio sangue e já está se recuperando em casa. Eu estava realmente preocupada de tomar sangue de outras pessoas. E realmente foi ótimo, me saí muito bem e estou aqui realmente bastante recuperada como vocês estão vendo. Uma ilimitada, hoje, depois de rosa de fogo. Tchau, tchau.